Então, embora esse trabalho verse sobre o ensino de filosofia para deficientes visuais, eu preparei algo visual aqui para demonstrar. Mas adianto que a pesquisa aborda mais questões de linguagem e questões, por assim dizer, do movimento da consciência. E não, portanto, nas aulas que eu ministro e aquilo que versa sobre a pesquisa, ela não se utiliza de elementos visuais como um PowerPoint a essa maneira. De todo modo, o título da pesquisa é Linguagem e Intersubjetividade, o ensino de filosofia para deficientes visuais a partir da perspectiva de Hegel. Eu ministro aula aqui no ISMAC, que é o Instituto Sumatogrossense para Cegos, também no Centro de Altas Habilidades de Superdotação do Estado do MS e na Rede Estadual do MS também. Então, um pequeno resumo, eu não preparei um texto, são tópicos e vamos falar a partir deles. A pesquisa aqui busca propor um método de ensino de filosofia para deficientes visuais. E nós partimos do seguinte problema. Como ensinar adequadamente filosofia para pessoas cegas e com baixa visão? Um público que, na maioria das vezes, é desassistido do acesso ao conhecimento filosófico, já que lhe é dado pouco espaço no sistema regular de ensino. Para além disso, caros colegas, a pessoa que fica deficiente visual, ela precisa investir grande parte do seu tempo para atividades de orientação e mobilidade, que são mais urgentes. Então, deixando outras disciplinas de lado. A filosofia, então, já que há pouco espaço no sistema regular, nós já podemos imaginar. Outro sim, muitos professores que trabalham com atendimento especial, especialmente pedagogos, acabam por tratar temas como ética e teoria do conhecimento sem o devido rigor filosófico para abordá-los. Então, a ética, em especial, é muito presente na educação especial. E, em geral, é tratada por pedagogos. Então, são pessoas e profissionais que não tiveram aprofundamento filosófico, por assim dizer, e tratam de temas filosóficos. A hipótese aqui defendida é que encontramos na obra hegeliana uma metodologia que pode contribuir com o ensino inclusivo. Já que, segundo o pensador alemão, Hegel, além da necessidade da superação da certeza sensível, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, o aprendizado é necessariamente uma atividade mediada, sobretudo através da linguagem. Eu utilizo aqui o termo caminho e itinerário. Não falo de metodologia, porque na obra de Hegel há uma necessidade de atenção profunda aos termos. O filósofo alemão também cunha uma série de termos. Então, eu faço isso a propósito, para chamar a atenção para as palavras. E o nosso itinerário, fazendo também menção à obra hegeliana, que diz que o desenvolvimento da consciência pode ser algo como uma viagem, e, posteriormente, a gente pode abordar isso, se houver tempo. Mas o nosso itinerário inicia-se no Instituto Sumatogrossense para Cegos, que foi fundado em 1957, aqui em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, e é uma referência de tratamento e reabilitação e apoio pedagógico a adultos e crianças deficientes visuais, aqui na região centro-oeste, como dito pelo professor. Então, o objetivo geral, já falamos, que é propor um método de ensino de filosofia. Temos aqui os específicos, que parte do método de filosofia, de ensino de filosofia, o estudo da obra de Hegel, para, através do papel do professor filósofo, que é algo muito presente também na obra hegeliana, como mediador do processo de aprendizagem, estruturar o nosso método, e, mais precisamente, encontrar, na primeira parte da obra Fenomenologia do Espírito, intitulada A Consciência, ou seja, essa primeira parte da obra, a compreensão do primeiro passo a ser dado para colocar a consciência em movimento, em busca pelo saber, e verificar se esse primeiro passo poderia ser dado sem prejuízo por pessoas deficientes visuais. Ora, em que medida que a ausência do sentido da visão prejudicaria a capacidade de abstração do indivíduo, sobretudo em um mundo muito orientado por questões visuais, por assim dizer. Naturalmente, também nos deparamos com a falta de literatura a esse respeito, que, se houver tempo, eu posso tratar também. A obra Fenomenologia do Espírito tem como um de seus objetivos mostrar as etapas de desenvolvimento da consciência. Segundo Leonardo Vieira, que fez um estudo sistematizado da obra hegeliana, publicado em 2008, com o título A Dita do Discurso, A Fenomenologia do Espírito tem também como objeto as diversas etapas do desenvolvimento fenomênica, como ele diz, ou consciência natural. Faço aqui um parêntese para salientar que nessa obra Leonardo Vieira coloca o seguinte, a ideia de que em cada etapa de desenvolvimento a consciência utiliza um tipo de linguagem e ela vai se... vai tornando a sua linguagem mais elaborada de acordo com o avançar do seu desenvolvimento. Aqui nós precisamos fazer uma busca de ordem lógico-epistemológica para compreender melhor a obra de Hegel. A palavra fenomenologia, por exemplo, fenomenologia, tem sua origem no grego fenômano. Está ligada à ideia de aparência que também possui a sua raiz no logos, que significa, por exemplo, razão. E foi introduzida justamente na época de Hegel, um pouquinho antes, no alemão, no século XVII, como Feynoman, assumindo significados ambíguos de aparente, aparecer, em contraste com a realidade dos fatos. Aqui eu uso o dicionário de Hegel, feito e organizado por Michael Inhold. Ou seja, de todo modo, o fenômeno é aquilo que aparece e se torna visível. Ora, como falar de algo que aparece e se torna visível com deficientes visuais. A fenomenologia é adotada como método de desenvolvimento, ou seja, é um, abro aspas, para Hegel, um procedimento da ciência em relação ao saber fenomenal e como investigação e exame da realidade do conhecer fundamentado na razão. Aqui, podemos observar e digo novamente, fundamentado na razão e não na certeza sensível e não na certeza advinda dos sentidos. A cada dia de trabalho com o público cego e com baixa visão, percebemos que essa certeza sensível tinha mais a ver com uma incerteza. Contudo, era o nosso ponto de partida. Esse visar que, na tradução de Paulo Menezes conta, que é um opinar da consciência, tem como uma verdade, assume uma verdade de curto prazo, que tem uma validade curta também e se mostra sempre equivocada. Aqui faço uma ressalva à postura e o conceito de professor filósofo na obra hegeliana, porque há quem diga que Hegel não escreveu nenhuma obra sobre educação. E aqui, eu saliento que Friedrich Hegel foi professor de filosofia como o nosso. Ele foi professor de ensino médio, de ginásio, como se diria na Alemanha, eram quatro anos ao invés de três em sua época, foi professor universitário, foi consultor do governo para assuntos educacionais. Então, Hegel foi de tudo aquele profissional de chão de fábrica, como se diz. É um profissional da educação. Então, não se trata de buscar uma atmosfera pedagógica na obra de Hegel, mas se trata de constatar que tudo que foi escrito por Hegel possui esse viés educacional. Aqui, eu trago algumas referências que foram utilizadas na pesquisa, estão sendo utilizadas, os discursos sobre a educação, enciclopédia das ciências filosóficas, a fenomenologia do espírito, em diferentes versões, também utilizo a versão original em alemão, porque foi preciso buscar vários termos que não há uma tradução muito precisa no idioma português. e aqui eu finalizo a apresentação, isso, sendo bastante objetivo aproveitar o tempo, considerando que estamos no último dia de congresso, né, e me coloco à disposição para questões e, novamente, parabenizo os guerreiros do último dia. Muito obrigado. 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 Obrigado.